Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, Maternalzinho, mais uma manhã se inicia. Um beijão para todos vocês, países Oliveira, Anaclip, Avanção do Celso. E nossa aulinha de hoje, meu Maternalzinho, meus amores, meus anzinhos, é de natureza e sociedade. Onde vamos falar sobre alimentação e nutrição, né? Nossa primeira aulinha desta manhã. Alimentação e nutrição. Legumes e frutas são bons para uma vida saudável. Pinte usando as cores corretas e circule aqueles de que você mais gosta. Resposta pessoal. Batata. Vocês gostam de batata? Vocês gostam de chuchu? Vocês gostam de banana? Vocês gostam de melancia? Vocês gostam de cenoura? Vocês gostam de beterraba? Gosta de maçã? Gosta de uva? Gosta de abóbora? Gosta de berinjela? Gosta de laranja? Gosta de caju? E gosta de morango? Quais são os alimentos saudáveis aqui que vocês gostam? Então vocês vão pintar, né? Legumes e frutas são bons para uma vida saudável, né? Vocês vão pintar com as cores que está pedindo aqui, né? Aqui tem o azul, tem o vermelho, tem o verde e tem o lilás e tem o laranja. Então vocês vão pintar, né? Os alimentos e os legumes que vocês gostam com as cores que estão indicadas aqui na atividade. Circule a criança que comprou um lanche saudável na lanchonete do teatro. Qual dos dois lanchos é saudável aqui? Hambúrguer ou salada de fruta? A salada de fruta é um lanche saudável porque leva todas as frutas aqui. Batata é um legume, chuchu é um legume, banana é uma fruta, melancia é uma fruta, cenoura é legume, beterraba é legume, maçã é fruta, uva é fruta, abóbora é legume, berinjela é legume, laranja é fruta, caju é fruta e morango é fruta. Vamos cantar nesta manhã, meu limão, meu limoeiro, vamos cantar para alegrar nossa manhã, maternalzinho. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez xindolelê, outra vez xindolalá. Quem tem amores não dorme nem de noite nem de dia, fica rolando na cama, feito peixe na água fria. Então nossa musiquinha, meu limão, meu limoeiro, circule os frutos de sua preferência. Vocês gostam de banana? Vão circular banana. Vocês gostam de laranja? Vão circular laranja. Vocês gostam de limão? Vão circular o limão. Vocês gostam de morango? Vão circular o morango. Vocês gostam de maçã? Vão circular maçã. Vocês gostam de abacaxi? Vão circular abacaxi. As plantas e as árvores são muito importantes para os seres humanos, porque são a base da alimentação da maioria dos seres vivos. Converse com a sua professora sobre outras árvores que nos dão frutos deliciosos. Isso daqui quando a gente estiver em sala de aula. Aqui agora. Faça um xin nos alimentos mais saudáveis. O alface é um alimento saudável? Sim. A maçã é um alimento saudável? Sim. A cenoura é um alimento saudável? Sim. O pirulito é um alimento saudável? Não. A batata frita é um alimento saudável? Não. A uva é um alimento saudável? Sim. A laranja é um alimento saudável? Sim. A banana é um alimento saudável? Sim. O suco de acerola é um alimento saudável? Sim. O chocolate é um alimento saudável? Não. A água é um alimento saudável? Sim. O bombom é um alimento saudável? Não Agora os alimentos podem estar quentes, frios ou na temperatura ambiente Pinte de vermelho os alimentos quentes e de azul os alimentos frios Os frios de azul e os quentes de vermelho Galeto é quente, vai pintar com vermelho Sorvete frio, vai pintar que é gelado com azul Pastelão quente, vai pintar de vermelho Pizza quente, vai pintar de vermelho Iogurte frio, vai pintar de azul E gelatina frio, vai pintar com a cor azul Agora vamos para nosso módulo, página 88 Falarmos sobre higiene do corpo Vamos falar sobre a higiene do nosso corpinho Para cuidar de nosso corpo, temos que usar o tecílio de higiene Faça um bonito colorido na cena abaixo que representa uma criança tomando um banho Então essa criança está aqui, o que? Tomando banho Ela está cuidando do corpinho dela E não só é tomar banho que cuida do corpo, é o que? Escovar os dentes, pentear os cabelos Cortar as unhas, isso tudo é o cuidado com o nosso corpinho Para ela tomar banho aqui nessa cena, está usando o que? Um sabonete, está usando água também Tem que usar shampoo, para os cabelos ficarem cheirosos Creme, óleo Então aqui o menino, ele está cuidando do corpinho deles E vocês, maternalzinho Tem cuidado do seu corpinho Tem limpado os ouvidos Tem tomado banho todos os dias Escovado os dentes três vezes ao dia Tem cortado as unhas Tem cuidado do seu corpo Tem que ficar bem, cuidar bem do corpinho Porque em breve estaremos juntos E a Proaline quer dar um cheiro em cada um Quando retornarmos Mas no momento, fiquem em casa Cuide do seu corpinho E fiquem bem cheirosinhos Aqui na página 88 Onde está demonstrando o menino tomando banho Se saboando de sabonete E ficando cheiroso Na página 89 Para manter nosso corpo sempre limpo Devemos tomar banho Faça um risco com lápis vermelho Nos utensílios que usamos no banho Usamos bicicleta no banho? Não Usamos sabonete no banho? Sim Usamos chuveiro no banho? Sim Então quais são os utensílios aqui? Temos três aqui utensílios Quais são? Vocês vão riscar com o vermelho Que usamos no banho Vocês vão passar aqui no vermelho No sabonete E no chuveiro Para manter nosso corpo sempre limpinho Devemos tomar banho Temos que tomar banho todos os dias Sim Temos que tomar banho de manhã Quando acordarmos Ficarmos cheirosinho Temos que tomar banho Meio dia para almoçar E temos que tomar banho Na noite também Para tomar o café e dormir Então temos que cuidar Do nosso corpo Para não pegar doenças Para não ficar mal cheiroso E por causa também Dos vírus da bactéria Então temos que cuidar Do nosso corpinho Tomando banho todos os dias Porque o banho é essencial É bom e maravilhoso Para a nossa saúde Né, maternalzinho? Então nossa aulinha de hoje Falamos o que? Sobre alimentos saudáveis E não saudáveis, né? Falamos também Sobre higiene do nosso corpo Então nossa atividade No módulo maternalzinho Página 88 E página 89 Onde falamos da higiene Do nosso corpo Temos também que ter Nossa higiene bucal Temos que escovar os dentes Todos os dias, né? Três vezes ao dia Usar fio dental também Por causa das cáries Então temos que cuidar Dos nossos dentinhos, né? E que essa manhã de hoje Seja assim bem proveitosa Né? Que seja uma manhã De cuidados especiais Para o nosso corpo Que vocês continuem Ficando em casa Que em breve estaremos juntos, né? E retornamos assim Que vocês tenham Um dia abençoado Por Deus Um dia de vitórias De bênçãos E retornamos Na sexta-feira Para a nossa próxima lua Tchau Tchau